Fala moçada! Então, como a gente virou cidadão canadense, a gente vai falar agora, vamos começar a fazer uma história contando desde o início da nossa história até a gente virar cidadão canadense e fazendo um paralelo entre esses dois planos aí. Falei rápido o suficiente? Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho da nossa história e fazendo uns paralelos aí com a cidadania também, né? A gente conseguiu a nossa cidadania agora, no ano de 2022. A gente está muito feliz, a gente não tem nem o nosso passaporte ainda. Quem sabe no meio do que foi saindo esses vídeos da série vai chegar o passaporte, né? Mas, por enquanto, a gente está sem o passaporte. E é importante notar que esse vídeo provavelmente vai ter intervenções do Tio. É, o Tio já está aqui comendo uma coisa que ele não devia. Tio, para de comer o fio, porque... Vamos ter que puxar os fios para cima. Vamos lá. Tira o fio, papai. Tira o fio. Então, vamos começar com o primeiro ponto, que é como é que começou a ideia de migrar para o Canadá? Você lembra? Bom, como é que foi essa história? Olha, no auge do meu estresse de ainda ser uma pessoa que morava no Brasil, eu pensava assim, quem sabe um dia... Acho que a gente vai ter que tirar o meliante do colo. Vamos tirando esse meliante do colo. Não vai ter jeito. Eu sei que você quer ficar aqui comigo. Fica aqui com o papai. Fica aqui com o papai. Fica aqui com o papai. Isso, assim, good boy. Isso. Vamos ver quanto tempo vai durar ele no colo do papai. Não muito tempo. Bom, no auge do meu estresse de ainda ser uma pessoa que morava no Brasil, eu pensava assim, caralho, não aguento mais esse lugar. Eu tenho capacidade de estar em um lugar melhor. Por que eu não estou? E aí eu queria ir para o Canadá. E a gente não queria. Verdade. A gente ficava, é muito frio, eu vou virar picolé. A gente acabou não vindo logo de cara. Mas isso daí é como não começou a ideia de migrar para o Canadá. Não, é, então, isso... Então, isso, assim, eu tinha essa ideia já há muitos, muitos anos, né? Quando foi que começou mesmo a ideia de migrar para o Canadá? Quando bateu lá, foi quando você estava conversando com a Aline. E a Aline falou, ah, eu tenho uma prima que mora em Vancouver. E em Vancouver não é tão frio. Mas por que eu falei sobre Vancouver com a Aline? Ah, foi porque eu tinha recebido uma mensagem no LinkedIn de uma empresa de índole duvidosa. Sobre contratar pessoas para vir trabalhar em Vancouver. Aí eu pensei, caraca, quem sabe tem a oportunidade de algum dia a gente vir para Vancouver. E aí eu falei com essa minha amiga, ela falou, nossa, Vancouver é incrível e não neva tanto assim. Aí eu fui fazer minhas pesquisas e eu descobri que realmente não nevava tanto assim. Que não era tão frio assim e que eu ia suportar morar no Canadá se fosse em Vancouver. Foi basicamente isso, não foi? Foi basicamente isso. Então foi assim que começou a ideia de imigrar. Então eu acho que meio que já respondeu a segunda pergunta que era os dois queriam ir? É, não, só eu queria. No início, quando você falava, sim. Mas depois que a gente falou sobre Vancouver, aí eu já queria ir. Aí depois a Gina ficou empolgada com as histórias. Só um momento. Chewie, não. Bota ele para fora. Vem cá, porqueira. Eu sei que você está querendo chamar a nossa atenção. Não tem condições de gravar com ele aqui. É um porqueirão. Ele vai ficar raspando na porta, mas tudo bem. É isto. Então, vai ficar esse fundo. Chaco, chaco. É o Chewie, gente. Você queria vir, eu não queria vir. Mas aí quando chegou na ideia de talvez Vancouver é uma possibilidade, os dois queriam ir. Quando que a gente decidiu mesmo? Ah, beleza, isso daí vai rolar. Acho que a gente consegue imigrar. Vamos tentar fazer essa parada. Você não lembra? Não. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu comecei a tentar descobrir. Porque você lembra que antes teve até um rolê da gente fazer uma consulta? É, com o cara da Austrália. Exatamente. Aí a gente viu que a Austrália não ia rolar. Não, porque o cara queria que a gente fizesse um curso. Ah, o cara queria que a gente fizesse curso de inglês. Eu falei, tipo, mano, não. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum de nós dois fazer curso de inglês. Não faz sentido. Nem vão dar visto pra gente pra isso. Tipo, é ridículo. Comecei a ver as coisas de Canadá. Aí eu comecei a ver, tinha esses negócios de college. Aí de repente apareceu umas coisas, tipo assim. Ah, talvez TI vai ter mais oportunidade. É. Porque é sempre isso. Até hoje ainda. Acho que se você pesquisar, a primeira coisa que aparece é que... Ah, como programador é mais fácil. Se você é da área de TI, é muito mais fácil. É como se praticamente tá, sei lá, Trudeau na porta falando. Você é de TI? Entra. Vem. Toma aqui um bônus pra você. Só porque... Se fosse assim. Até hoje ainda existe essa falácia. Então eu fiz a pesquisa e aí eu virei pro Vitor e falei, ó, eu acho que talvez, né, por você ser programador, vai rolar. Aí o Vitor falou pra mim assim, beleza, o que eu preciso fazer? Eu falei, ah, precisa do Wilds. Cara, ele foi numa rapidez marcar o Wilds. Que eu acho que não tinha, demorou um mês disso, você fez o Wilds lá em Brasília. É, eu não lembro. Você lembra disso? Não lembro, mas eu lembro que eu fui fazer. Eu não lembro quanto tempo demorou da gente tomar essa pesquisa. Mas aí você foi fazer o Wilds em Brasília, que não tinha lá em Vitória, no Espírito Santo. Então a gente teve que pagar a passagem. A gente não conhecia ninguém em Brasília, você pegou no hotel. É, eu tive que ficar no hotel. E aí você foi fazer. E eu lembro que no dia da sua prova, eles estavam passando som pra um show. É, tava. Nossa, teve um festival de jazz. E era, tipo, num parque do lado da onde eu fiz a prova. Foi uma desgraça fazer o listening. Foi, tipo... Porque pra você ainda, os caras passando som é mais distrativo do que qualquer coisa, né? Olha só, enquanto eu tava sentado fazendo a prova e tocando o som, porque ele só pode tocar o som uma vez. Só toca uma vez e acabou. Não importa o que aconteça. Porque é um meteoro. Ninguém ouviu. Destruiu o aparelho de som. Tocou. Azar o seu. O som tocando, eu olhei pra menina que tava aplicando a prova. E eu falei assim... Só mexi a boca e falei... Aí eu falei, que merda. Aí ela olhou pra mim e fez assim... Beleza. Aí você foi lá, fez o seu Wilds. Aí depois disso que a gente descobriu que pelo seu Wilds não ia só dar. Que o melhor ia ser fazer pelo meu perfil. É, que a gente descobriu que... Que aí a gente entendeu... Na verdade a gente entendeu como é que era todos os critérios do Express Entry. E aí a gente percebeu que o perfil dela seria melhor porque ela tem o mestrado. Exato. E aí eu fui fazer a IELTS. Você foi até comigo pro Sul, né? Pro Rio Grande do Sul pra fazer o Wilds. Sim, a gente foi pro Porto Alegre fazer o Wilds. E aí depois disso que a gente criou nosso perfil, etc e tal. E aí deu tudo certo. Nesse ponto que eu fui fazer o Wilds, a gente meio que já tava assim... A gente já sabia bastante sobre como que ia funcionar e que ia dar certo. Tudo isso meio que é tipo assim, gente. Só pra vocês terem um background da nossa história. Como é que foi. E aí depois que a gente aplicou, deu tudo certo. A gente conseguiu o nosso PR. E quando a gente pisou no Canadá, a gente já era residente permanente do Canadá. E aí vem aquela coisa, né? Muita gente vem pro Canadá sem ser residente permanente. E ao longo do que eles estão no Canadá, eles vão galgando passos pra melhorar a pontuação deles. E conseguirem se tornar residente permanente do Canadá. Um outro ponto que tem é que aí a gente já tava aqui como residente permanente. E a gente tava, vamos dizer no nosso caso, galgando espaço pra se tornar cidadão canadense. O que que precisa aí pra ser cidadão canadense? Você lembra? Basicamente você tem que ficar com a regra de agora, se não me engano, é você tem que ficar 3 anos no Canadá em dias. É, isso significa... Então tipo, a quantidade de dias é equivalente a 3 anos. Tem algumas regras, tipo assim, se a pessoa tava aqui com um close work permit, ou com um study permit, alguma coisa assim, com outro visto, sem ser de residente permanente, cada dia conta com o meio dia. Isso. Então pra quem chega, por exemplo, com um college, pra depois tentar fazer o PR... A pessoa fica 2 anos fazendo college, conta como se fosse um ano que ela teve aqui pra fins da cidadania. Pra fins de cidadania. Cidadania. Exato. Mas pra você virar cidadão, você tem que ser residente permanente primeiro. Exato. Não dá pra virar cidadão estando com um study permit. Porque study permit, lembrando, study permit não é imigrante, é estudante internacional. O governo, na prática, não é responsável por você. Aí vai aquele ponto, né? A gente tava galgando aí se tornar cidadão de canadenses, precisava de 3 anos com os pezinhos no chão aqui, né? No solo canadense em dias, você não pode... Ah, Giovana, eu morei 3 anos no Canadá, mas eu viajei pros Estados Unidos só ali. Só cruzei a fronteira um dia e voltei no outro. Esse dia tá contando, né? Não tá. Se você viajar, desconta. Exato. E aí nesses 3 anos que a gente tava aqui galgando esse rumo e tal, eu queria fazer uma comparação, assim, como é que foi a nossa vida nesses... Foram quase 5 anos, né? Porque teve uma pandemia aí no meio e aí pra aplicar, até receber, até não sei o quê. É, porque a pandemia atrasou muito o nosso processo. Atrasou muito, mas nesses 3 anos aí que a gente tava contando esses dias pra se tornar cidadão canadense, vamos dizer assim, comparando com como era a nossa vida no Brasil e esperando a gente tirar o nosso PR e a gente poder vir pro Canadá como residente permanente. Como é que era a nossa vida aí no Brasil versus a vida no Canadá, sabe? Olha, era definitivamente muito diferente. Muito diferente. O que eu fazia no Brasil? Eu trabalhava e aí quando eu terminava de trabalhar eu trabalhava mais um pouco. Fazia muito frio, muito extra. Era isso. E de vez em quando, raramente, sei lá, tomava uma cerveja. Saia com os amigos ou os amigos iam lá pra casa, né? Que a gente fazia muita coisa em casa, em Vitória também. Ou ia num bar, num restaurante. Mas assim, era raro. Era muito mais na casa dos outros, assim, mesmo. Hoje em dia a gente vai em lago, né? A gente faz uns passeios, assim, faz trilha, vai em lago. Não, isso sem dúvida. Eu sei que isso nem existia no Brasil. Não, eu vou muito mais à praia aqui do que eu ia no Brasil. Isso é fato, gente. Eu ia na praia e ele não ia. Ele falava, não, eu vou ficar dormindo. Ou eu vou trabalhar aqui. Ou eu vou fazer alguma coisa, sabe? Eu não gostava da praia no Brasil na praia. E no meu caso também tinha o fato de que, por exemplo, eu fiz mestrado, né? Então, você tava fazendo frila, eu tava fazendo mestrado. Ou eu tava dando aula particular. A gente tava sempre fazendo algum extra pra conseguir o mínimo necessário. O tanto que a gente batalhou pra conseguir fazer a nossa lua de mel, não tá no gibi, né? Nossa senhora, nem fala. Porque não teve nem festa, gente. Não teve festa, não teve celebração. A gente só assinou o contrato lá do casamento. A gente assinou o contrato e fez a viagem de lua de mel porque a gente queria também fazer um curso. Sim. Então, tipo assim, a gente usou a lua de mel como desculpa pra fazer esse curso, entendeu? Aí vem essa pergunta, né? Que colocaram aqui pra mim. Vocês já tinham viajado pra outro país antes de vir pro Canadá? Só, só. Eu só essa vez. Assim, a gente tinha ido, tipo, na Argentina, no Uruguai. Mas também passamos um dia. Passamos um dia, é. Porque a gente fez um cruzeiro que parava lá. Exato. Não fomos na Argentina mesmo. Não fomos, é verdade. Não fomos no Uruguai, sabe? Exato. A gente passou, demos um rolê na praia, tomamos uma cerveja, comemos um bife maneiro. Foi um bife de... Tava bom. E foi isso. Maneira. Mas, em termos de viagem pro exterior, a primeira vez que, pelo menos eu, tinha viajado pro exterior foi quando a gente foi em 2015, que a gente casou. Que a gente casou e aí a gente foi pros Estados Unidos. A gente foi, no caso, a gente foi, no caso, pra Flórida. Você lembra como é que era quando a gente tava no curso? Que eu não sei se a gente fala muito disso em vídeos no YouTube. A gente já falou muito disso no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, tá aqui, ó. Arroba Casanete no Canadá. Vai lá seguir a gente. A gente tá sempre falando essas coisas, assim, lembrando. Mas você lembra que no curso, às vezes, a gente sentava, a gente tava fazendo esse exercício, a gente sentava no carpete, né? No chão do corredor do hotel do curso que a gente tava fazendo esse exercício. E aí a gente ficava fazendo lá as primárias, esses negócios, e a gente falava assim, um pro outro. Nossa, a gente precisa sair do Brasil, cara. Nossa vida tá muito atrasada lá. Eu acho que foi depois desse curso que os negócios... Na época tinha aquela igreja ainda, da desgraça, do lado da nossa casa, aquele inferno. É, então, tinha. Eu queria explodir a porra da igreja. Eles eram muito desrespeitosos, sabe? Um barulho muito alto, gente. Normal de igreja. Há vários momentos. E, tipo assim, era muito incômodo, entendeu? Então, assim, era... Era bem desagradável. Era bem desagradável, né? Tanto que a gente... No dia que a gente voltou de viagem, a gente tava fazendo um super barulho. A gente foi até pra casa da sua mãe, que você falou. Não, eu não vou aguentar. Acabei de chegar. Eu vou surtar se... Ficar esse barulho aqui no meu ouvido. É. Eu vou surtar se eu tiver que ficar lidando com a igreja agora. Não vai dar pra mim, não. Não vai dar. E aí, vem aquela coisa, né? Tipo, a nossa vida... Nossa. Falando dessa questão, até, de diferenças com a nossa vida... Não, as diferenças de qualidade de vida não tem nem comparação. Então, e a gente nunca teve esse tipo de problema. Nunca teve problema nenhum aqui. Nem com o vizinho, nem com instituição, bar, não sei o quê. A gente nunca teve esse problema de, tipo, barulho externo pra trabalhar a nossa vida. Nossa, lembra o Pezão, que era do lado da... Nossa, era um inferno também. Nossa, era um inferno. Pezão, gente, é um bar que passa jogo toda quarta-feira, quando tem jogo. Não, quarta-feira ninguém dorme no Brasil, né? Caraca, era impossível de dormir. Se você gosta de futebol, você tá fudido, porque o país dita que você tem que gostar de futebol, não interessa. Não, e eu tinha que acordar... Era o quê? Cinco e meia, seis da manhã, pra estar em sala de aula, gente. Era absurdo. A gente colocou ar-condicionado, eu coloquei um monte de coisa pra tentar dormir, e era muito barulho. Parecia que tinha um estádio do lado da minha casa, era horrível. E a gente nunca passou por isso aqui. Nunca. Nunca. Tipo assim, então assim... Não só porque as casas têm vidro duplo, e você tem um isolamento acústico melhor. É mais isolado de maneira geral, já tem um isolamento melhor, mas assim... Mesmo se você deixar aberto, é muito difícil de você estar sendo incomodado. O maior problema que a gente tem é as crianças brincando na rua. Ai, nossa, que problema, né? As crianças felizes, sorrindo, brincando e pulando. Brincando na rua, dando tchau pro Tio. É. Hi! Elas ficam aqui, elas... A gente tem as vizinhas que tem, as crianças ficam... Hi! Dando oi pro Tio. Então, tipo, a vida mudou muito, gente. A qualidade de vida mudou num nível que eu não sei nem explicar. Era muito estressante. Coisas pequenas, como dormir, como conseguir estar bem no dia seguinte pra trabalhar, sabe? Como conseguir ter um momento de descanso, era estressante, sabe? E a gente já chegou a chamar de silêncio, já chegou a reclamar. E não tinha solução no Brasil, sabe? Era tipo... Ah, se vira aí com o seu problema, coloca uns negócios no ouvido, tipo... É lógico que assim... Sabe? É, só deixando bem claro que cada um vai ter sua experiência onde quer que seja. Sim. Essa é a nossa. Exato. O Brasil era um inferno e aqui a gente tá muito bem. Essa é a nossa experiência. A sua pode ser diferente. Vai ver se você tem uma vida muito boa no Brasil, você veio pra cá e aqui eu fumo uma mesa pra você. Nunca foi incomodado com barulho no Brasil. Tudo bem. Pode ser. Minha irmã adora. Minha irmã mora do lado de um lugar que, mano, ela me mandou um vídeo. Me deu... Nossa, me deu calafrio. Me deu PTSD na hora. Que é um lugar tocando sertanejo, pau comendo... E ela devia adorar. E ela amarradona. Foi bem essa. Ela tava curtindo o show da casa dela, né? E eu estaria assim, mano, cavando buraco no chão de ódio. Então assim... Cada um... Exato. Mas a gente tá contando aqui a nossa experiência. A nossa história a gente explicou no início do vídeo, né? Eu quero deixar bem claro, porque aí vai ter algum mané que vai entrar no vídeo e vai comentar... Ah, mas eu não tenho nenhum problema no Brasil. E no Canadá foi uma merda, porque eu não conseguia trabalhar. Você lembra quanto que a gente investiu no nosso processo de PR? 16 mil reais no total. Eu acho que foi 16 mil reais com as coisas, os processos. Tipo assim, gente... Fazer o wild, passagem, estadia... Os exames médicos, essas coisas. Eu acho que até juntando as taxas que a gente paga pro governo. Mas isso não tá, tá? O valor do Proof of Funds, que é um dinheiro que você tem que provar pro governo que você tem guardado. Mas é um dinheiro que fica com você. Fica com você. Você não tem que... Você não gasta esse dinheiro com nada. É, você traz pro Canadá e gasta ele aqui. Então... Com o que você precisar gastar, mas... A gente nunca viu esse dinheiro como um gasto. A gente viu esse dinheiro como um valor que a gente tinha que ter pra começar a nossa vida aqui. A galera reclama muito. Ah, mas por que o Proof of Funds, não sei o que. Eu falo, mas Proof of Funds, na minha visão, não é gasto. É um dinheiro que eu preciso juntar. É obrigatório que eu tenha essa quantidade de dinheiro. Eu preciso juntar. Então sim, porra, você juntar dinheiro dá trabalho. Você precisa juntar esse dinheiro. Só que você não vai gastar ele. Você não vai tirar ele do bolso e pagar alguma coisa com aquilo. Você vai chegar, ah, pô, vou pagar o aluguel. Vou comprar meus móveis. Meus primeiros móveis, primeiras coisas. E é um dinheiro que tá ali pra te proteger, né? De você mesmo. De você não ficar homeless. Não ficar sem ter como... Ter onde dormir, onde morar, etc. Então, eu... Assim, a gente nem calcula como um custo. A gente não calcula como um custo. É um custo de se assentar aqui. Não é um custo de fazer o PR. Você lembra... Agora vem a outra pergunta. Pro nosso processo de cidadania, quanto que a gente pagou de taxa? Nossa, não lembro, não. Teve uma taxa. Teve uma taxa. Eu só botei no cartão lá e deixei o pau comer. Foi tão, assim, insignificante. Não, não, mas foi um... Não, mas assim, pensando no tipo assim... Cara, o valor pra gente pagar as taxas do governo, pra aplicar pro PR... Eu lembro que a gente falou, caraca, é bastante dinheiro. A gente juntou dinheiro. Cara, dinheiro demais. E, assim, o valor é menor pra cidadania. Se tudo der certo, o nosso editor vai ter colocado aqui no vídeo qual que é o valor hoje pra tirar a cidadania e o valor do PR. Foi uns mil e poucos dólares. O quê? O da cidadania? É, o da cidadania. O da cidadania? É, foi uns mil e poucos dólares pra nós dois. Mas mesmo assim, pra gente, pesou muito menos. Não, é. Passei no cartão, deixa eu arrumar. Foi tipo assim, foi muito mais leve, sabe? Porque a nossa vida, falando até de estabilidade financeira, já tá muito mais tranquila. Não, se eu tivesse que pagar mil e poucos reais em alguma coisa no Brasil... Pera aí, eu tenho que juntar as moedas aqui e quebrar o cofrinho. Exato. E eu tô falando pra vocês, assim, a sensação que a gente teve foi que a do PR foi um sofrimento e a da cidadania foi tipo, ah, é ok, tipo... Nossa, eu lembro, eu lembro, na hora de pagar as taxas, doeu no coração. Eu lembro que doeu no coração. Eu lembro que você fez, assim, até uma encenação, assim, e tal. Ao mesmo tempo, teve a diferença da família, né? Tipo, como é que foi pra gente contar pra família na época do PR e agora, né? No processo, no início do processo do PR, a gente deixou isso meio que quieto. A gente não falou com ninguém. Só depois que, realmente, já tava mais certo que a gente foi contar. Mas são... Eu vou trazer um outro lado da moeda aqui, que são duas coisas muito diferentes também. A cidadania, você não precisa tirar a cidadania. É, não é obrigado. Você pode só renovar o seu PR. Tem muita gente que, inclusive, nem tira, porque tem países que... Certos países vão revogar a sua cidadania se você tirar a cidadania canadense. Então, eu acho que, se não me engano, a China faz isso. Os Estados Unidos, com certeza, tem um negócio desse também. Os Estados Unidos tem um lance desse, que a cidadania americana tem que ser a última que você pode tirar. Você não pode tirar nenhuma outra depois da americana. Senão, você perde a sua cidadania americana. A China tem um lance desse. Eu tenho amigos chineses aqui, que eles... Chineses, assim, né? Da Malásia, Singapura... Outros lugares, assim, que... Aquela região, Hong Kong e tal. É até meio confuso pra gente, que não sabe muito a geopolítica ali da área. É, é um bagulho meio doido. Mas, de qualquer forma, assim, eles não tiram a cidadania canadense, porque senão eles perdem a cidadania original deles. Tem alguns países que fazem isso. O Brasil não é um deles. Então, a gente tirou, né? Então, a gente tirou. Mas, assim, você não precisa tirar a cidadania pra continuar vivendo, trabalhando e ficando numa boa aqui. Você pode continuar renovando o PR. É, se você não tirar o PR, no nosso caso, se a gente não tirasse o PR, a gente simplesmente não podia nem vir. É, sim. Né? Então, são dois pesos muito diferentes. E tem o fato, né? Que, tipo assim, falar pra nossa família, a gente já tá aqui. Falar pra ela que a gente vai virar cidadão, é tipo, ah, tá, vocês vão continuar aí. Eu já sabia que vocês queriam continuar aí. E a gente falar que a gente tirou um PR, é tipo assim, nossa, vocês vão embora, vocês vão abandonar a gente. Rola toda uma outra conversa. E é muito mais pesado nesse sentido. A gente tem uns vídeos que a gente fala como é que foi contar pra família e tal. Vou deixar aqui no card pra vocês, pra vocês poderem também ver essa parte da história em mais detalhes, né? Porque a gente tem essa história contada. Sim. Então, assim, de primeiro, eu já quero dizer que, assim, gente, foi muito mais tranquilo. Até falando de papelado que a gente teve que juntar. Ah, não, a quantidade de documentação era muito mais nova. Pra comprovação de documento foi muito mais tranquilo. Foi tudo mais fácil pra fazer cidadania. Eles aceitam até o IELTS vencido. Eles aceitam até o IELTS vencido, gente. É, porque você tem que fazer prova de inglês pra cidadania também. Só que, assim, pra cidadania é tipo CLB4, né? Eles nem... Nem se ligam, assim, ah, você já fez IELTS há, sei lá, quantos anos atrás? Tá valendo. Num próximo vídeo, a gente vai contar em mais detalhes sobre como que foi esse processo da cidadania. O que a gente precisou juntar de documento? O que a gente precisou fazer ou não fazer? Como é que foi enviar esses documentos? Todos esses detalhes? E como é que foi um pouquinho da cerimônia, né? Sim. Então, a gente vai contando aí um pouquinho pra vocês. Mas eu espero que vocês já tenham gostado dessa abertura. Já possam comemorar aí com a gente nos comentários que a gente é cidadão canadense. Entendeu? Estamos muito felizes. E, em breve, vem mais vídeos aí dessa série do Brasil à cidadania canadense, vamos dizer assim. GAC! E, em breve, vem mais vídeos.